Olá, hoje vamos falar do picão preto. Essa planta possui propriedades anti-inflamatória, antioxidante, antidiabética, antibicrobiana, antialérgica, anti-hipertensiva e relaxante muscular, uma vez que é constituída por flavonoides, compostos fenólicos, fitosteróis e grigocídios. Dessa forma pode ser usada em diversas situações. Auxilia no tratamento da malária. Auxilia no tratamento do herpes. Combate a infecção urinária. Ajuda na prevenção do câncer. Previne a diabetes, pois é capaz de regular os níveis de insulina no sangue. Prevenir a hipertensão, já que é rico em flavonoides e antioxidantes, promovendo regulação da pressão arterial e relaxamento muscular. Alivia os sintomas de alergia, pois é capaz de inibir a liberação de histamina, que é uma substância liberada nas crises alérgicas e que está relacionada com os sintomas. Ela também combate inflamações, sendo útil para auxiliar o tratamento de reumatismo e dor de garganta, pois o picão preto é capaz de regular as citoninas inflamatórias liberadas, ajudando a aliviar os sintomas. Ela também auxilia no tratamento de alterações gastrointestinais, já que o extrato do picão preto é capaz de diminuir o volume do suco gástrico e a secreção de ácido e pepsina, além de ter uma ação ulcerativa. Gente, essa planta, popularmente falando, ela é usada para dezenas de doenças e muita gente usa ela também como alimentação, ela é refogada, que é muito gostoso. E também as pessoas dão banho em crianças ou adultos que tem icterícia ou hepatite, para tirar aquele amarelão. Popularmente falando, as pessoas amam picão preto. Eu mesmo já usei picão preto, porque eu acho uma planta gostosa, refogada e também tomei seu chá. Não que eu tivesse algum problema, mas por saber de tantas propriedades que ela tem. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se vocês não são inscritos, peço que se inscreva no canal. Abraços, até o próximo vídeo. Tchau.